Fala com a gente, que eu sou a Nath. Eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer, sei lá, a parte 1000, de tretas do Blackpink. Pink News, parte 100. Sim. Porque aquela coisa, gente, Blackpink, literalmente, por ser um dos maiores girl groups da história da música, todo dia, se a gente ficar, tipo, duas semanas ali sem tocar direito na Pinkland, já vai ter coisa. Já vai ter coisa pra gente comentar sobre. E é isso mesmo, a gente tem que comentar sobre e vamos começar focando aqui. Isso, gente, pelo amor de Deus, não deixe de se inscrever nesse canal. Se você é fã do Blackpink, se você é fã de K-pop, ou então simpatizou com essas carinhas, já deixa seu like agora. Deixa seu like e se inscreve no canal. Não pode sair desse vídeo sem fazer isso. E já comenta pra engajar esse vídeo, até pra vocês saberem mais e mais tretas e mais e mais notícias. Nosso canal é bem legal, o nosso alcance tá muito ruim. Ajuda a gente a chegar a 200k. Natiz, arruma os 200k, a gente vai embora. Já vamos começar com o nosso dorama mais aguardado de 2021, o Snowdrop, o dorama mais esperado na nossa de Sul. Ela vai ser protagonista junto com o Jang Hae-in. Mas, infelizmente, tiveram que parar as gravações agora em novembro, porque uma pessoa da staff pegou o coronavírus. Está com Covid-19. E eles testaram todo mundo. Graças a Deus, todo mundo que entrou em contato com ele, inclusive o Jang Hae-in e a de Sul, tão negativo. Positivado foi só esse moço. Mas, assim, muito triste isso, porque eles tiveram que parar desde o finalzinho de novembro. Não tá tendo mais as gravações. A Covid tem tido uma segunda, terceira onda lá na Coreia, com bastante casos. Por isso que a galera tá... Tem muita gente aí que tá pegando. A gente tem que mandar energias positivas pra já acabar essa bosta, essa pandemia. E os nossos dorama voltar e tudo voltar, gente. Tudo voltar ao normal. Nosso show, nossos doramas. Faz tudo o que a gente quer. E quando realmente estrear esse dorama aqui, vem com a gente, que talvez a gente vai fazer até live. Então, se você quiser, já se inscreve nesse canal, gente. Ó, tem muita coisa boa vindo. Falando em coisa boa vindo, o Twitter ficou todo em alerta no dia 2, agora, de dezembro. Porque Blackpink chegou a marca de 50 milhões de inscritos no YouTube. E a gente esperou, meu Deus, vai vir alguma coisa aí. O que será que vem? Será que é só alguma coisa pra agradecer mesmo? Um videozinho de agradecimento? Gente, vamos ter Blackpink. The Show. Mostrando, mais uma vez, a criatividade da YG pra criar nomes. Sim. É, mas já que é o The Almond, tem que ter o The Show, né? Tem que ter o The Show. E é um show que vai acontecer dia 27 de dezembro, um show online, que vai acontecer no YouTube, no canal das meninas. E já estão vendendo os ingressos já, gente. Já pode comprar, se você quiser assistir, elas vão performar as músicas novas do The Almond, vão fazer um show bem legal pra todo mundo. Sim, vai ter várias performances exclusivas e únicas que a gente ainda não viu. Vai ser basicamente maravilhoso aqui no Brasil, vai ser 2 horas da manhã, horário de Brasília. E a gente quer muito, né? A gente quer ver. E os ingressos já estão disponíveis, então bora lá comprar. Comenta aqui embaixo, vocês vão comprar, vocês vão... Vocês vão quem é pobre, quem é rico, né? É, comenta aí. Agora a gente vai entrar numa onda aí de notícias um pouco ruins. A Jenny teve seu Instagram pessoal hackeado. Mas não é o que é ele que você tá pensando. Ela, por ser uma das meninas que mais sofre com hate no K-pop, a gente pode olhar qualquer idol e eles sofrem bastante com hate, né, gente? E a Jenny é, acho que, uma das mais implicadas, se não a mais implicada dessa geração. Realmente, assim, a perseguição com ela não tem fim. E ela, pra ter uma válvula de escape, além do Jenny Ruby, né, que é a conta pessoal oficial dela, ela tem uma outra conta secundária, onde ela sempre postou coisas, assim, pessoais, fotos das meninas dos bastidores, foto dela. Era uma conta, assim, até menos divulgada, pra ela ter esse válvula de escape, ao invés daquela conta com milhões e milhões de seguidores, que é a principal, entre aspas. E a gente nem tava sabendo. Até então, a conta tinha sido hackeada por alguém. Ela tinha demorado meses pra conseguir a conta de volta. E quando a conta, finalmente, voltou pra ela, ela fez um stories meio que de desabafo. Tipo, gente, literalmente, deixa o meu espaço em paz. Esse espaço meu de pessoal. E foi uma coisa que deixou a galera muito triste de ver, porque, tipo, nem literalmente numa conta secundária dela, que ela nem faz propaganda sobre. Tipo, é uma conta dela, sabe? Ela tem paz. É o safe space dela na internet, é o lugar onde ela vai postar ali pra algumas pessoas, sabe? Tipo, é o lugar dela. E a hashtag respect Jenny foi levantada, foi, treinou no mundo todo, pra galera, tipo, mandar mensagem de amor pra Jenny, porque deve ser uma coisa meio exaustiva, né, gente? Tipo, ser nesse nível das pessoas não te deixarem em paz, no nível de hackear o seu Instagram, que nem é o seu Instagram principal que você divulga. Cara, muito chato. E essa coisa acontece direto com a Jenny. Então vai dar amor pra Nini, porque ela merece, né? Ela merece. Aí, gente, tem uma conta hackeada, qualquer sua coisa hackeada, a pior sensação do universo. Você sente que você não tem controle. Da sua vida. É. Você sente importante. Uma coisa que você construiu, que é seu, e você não tem controle mais. É uma sensação, eu não desejo pra ninguém. Ninguém. Continuando de Jenny, a gente tem que falar que os Kenetazins, eles estão ali, começando a prestar mais atenção. Na verdade, o Kenetazins não perdem nada, né? Não perdem nada. Perdem qualquer detalhe, não escapa os olhos deles. E eles viram que, em algumas fotos, a Jenny está usando roupas da marca Blank & Eclare. Por quê, gente? Mas o que tem a ver com essa marca? De quem que é essa marca? De quem que é essa marca? Então, gente, essa marca é de ninguém mais, ninguém menos que Jessica Jung. Nossa Ice Princess. Nossa ex-girls generation. E ela tem uma marca de roupas e ela é amiga da Jenny. E assim, o que que acontece? A galera até relembrou. Aqui há não, muito tempo atrás, acho que em agosto ali, a Jenny postou uma imagem que ela estava, tipo, num restaurante super chique, by the way, de Gangnam. E ela tinha postado assim na legenda. Eu com minhas duas onis, ou eu com duas irmãs mais, minhas sisters, né? E a galera depois chegou no Instagram de uma MC, que é famosa na Coreia. Ela é francesa coreana e tal. E ela também estava postando no mesmo lugar, no mesmo restaurante que a Jenny. Ou seja, as duas irmãs estavam lá. Era essa MC e a Jessica Jung. Ou seja, Jessica do Girls' Generation, ex-girls' Generation, e a Jenny são amigas. Que legal! Mas o que que isso tem a ver, Isadora? Então, gente, vamos lá. Jessica. Quem é a Jessica? Jessica é a irmã mais velha de Crystal. Crystal é uma das ex-integrantes do FX e ela é também ex-namorada do Kai. Mas quem também é ex-namorada do Kai? De Jenny! Gente, então ela é amiga da irmã do... Ela é amiga da ex-cunhada do ex dela. Ela é amiga da ex-cunhada do ex dela. Gente, olha, eu não julgo a Jenny porque eu sou o colega de uma menina que já namorou um ex meu. Então, tranquilo. Sim, tranquilo, gente, sabe? Eu achei muito legal a maturidade de relacionamentos ali, tá tudo ok, sabe? Sim, elas são amigas e elas andam juntas e elas chamam. Então, será que às vezes ele é amigável com a Chris? Porque não tem como você ser amiga de uma pessoa que odeia a sua irmã. Não tem como. A Jessica jamais faria isso. Não, não tem como. Então, tipo, elas devem ter uma relação, tipo, tranquila, sabe? Tipo, gente, amei saber disso. Se elas não são amigas também, a gente não sabe. Exatamente, porque a Jenny é uma das pessoas mais populares da indústria. Ela é amiga de várias meninas, de várias it girls. Porque as it girls andam juntas. Exatamente. Então, assim, gente, é isso que eu gosto de ver, sabe? Tipo, não sabe. Eu quero mais. Eu quero que a Blank and Claire chame a Jenny pra ser garota propaganda. Sim. É isso que eu preciso. Nunca não sei que nada. Quebrava a internet. Mas quebrava. Imagina se a Blank and Claire lançasse uma linha unisex e chamasse o Kai também. Seria meu tudo. Olha. Mas, pra terminar num clima meio... A gente tem que falar sobre tudo que tá acontecendo com a Tailândia e a Lisa. Basicamente, toda treta que a gente traz aqui tem uma situação política. Ai, a Ásia é foda. A Ásia é complicada, gente. Então, assim, nesse caso também é uma situação política. Lá na Tailândia, eles estão vivendo um momento muito tenso, né? Um momento de que a população, ela tá pedindo uma democracia. Eles estão fazendo movimentos pró-democracia. Porque eles estão totalmente insatisfeitos com leis impostas pela família real tailandesa. E eles estão cobrando muito posicionamento de pessoas públicas da Tailândia. E a Lisa não fez nenhum posicionamento quanto a isso. Então, começaram a subir a hashtag BenLisa. Ou seja, eles estão pedindo pra nós, fãs internacionais e fãs coreanos, né? Os blinks do mundo todo. Pra literalmente, tipo, boicotar certas coisas da Lisa até que ela se pronuncie. Tipo assim, vamos fazer, tipo, um tough love com ela até que ela fale alguma coisa. Primeiro, a gente sabe que a idol de K-pop assina um contrato super restritivo quanto ao posicionamento que ele pode ter na mídia ou não. Principalmente político, gente. Principalmente dessa magnitude onde estão tendo, tipo, gente. Não é uma coisa, tipo, ai meu Deus, eu odeio o nosso presidente. Não, é literalmente a galera indo às ruas, policial, embate da polícia, gente morrendo. Tá foda. Tá complicado. É uma questão realmente complicada. Só que, cara, a gente não pode cobrar da Lisa uma coisa que ela não pode fazer. Sim. E outra coisa, gente. Pra você se posicionar quando você, literalmente, uma das maiores celebridades do mundo. E, literalmente, a maior celebridade da Tailândia. Isso reverbera muito. Sabe, tudo que você fala enquanto pessoa mídia reverbera dez vezes mais do que uma pessoa normal. Então, tudo tem que ser, tipo, mesmo se ela fosse uma pessoa com altas liberdades, ela teria que pensar muito pra falar o que ela tem que falar. Então, tipo assim, eu acho que é muito injusto você colocar uma pessoa que tá cheia de leis restritivas lá no próprio contrato dela com a empresa dela e, tipo, pedir pra gente que é fã boicotar ela porque ela não tá fazendo um posicionamento, sendo que, tipo, a gente nem sabe por que ela não tá fazendo esse posicionamento. Sabe? Eu acho que é um pouco injusto colocar a pessoa nisso, assim. Nossa, é muito injusto, gente. Eu entendo o public crime da população, óbvio. Óbvio, eu entendo. Eles estão numa situação muito complicada. Eles estão querendo sair da situação que eles estão, realmente, fazer um movimento pra mudar o país e tal. Só que... Só que eles têm que, tipo assim, o foco não é a Lisa. A Lisa não é a vilã dessa história. A Lisa não é a vilã dessa história, gente. Então, tipo... Ela não é os monarca tiranos, né? Exatamente. Então, sim, é uma coisa meio complicada. O que vocês acham disso? Vocês acham que... Que ela deveria se pronunciar mesmo, em que as pessoas estão certas, em querer posicionar sobre isso? Ou você acha que, tipo, o silêncio nessas horas é a melhor remédio, é a melhor pedida? É isso, gente. Comenta aqui embaixo aí o que vocês acham. Já se inscreve nesse canal, já dá like nesse vídeo, já engaja com um comentário, já passa adiante. Tem muita coisa vindo de Blackpink, gente. Então, olha... Vamos todo mundo juntos. E a gente tá sempre falando delas aqui, não, não, porque a gente ama seus bichinhos demais. Então é isso, gente. Um beijo. Anião, gente. Kaisto e Genkai. Imagina. Isso que eu quero. Meu Deus, Jessica, faça isso acontecer, por favor.